Bem, chegámos agora. Normalmente é o Gui que põe o carrinho da bebé que monta e não sei o quê, depois eu ponho a bebé lá dentro. Ele sempre faz esta parte. É toda uma logística. Por falar nisso, tem que pôr parquímetro porque aqui o parque paga-se. Parque paga-se. Há parquímetro para pagar. Ainda não disse bom dia. Bom dia e bem vindos ao terceiro dia de Vlogmas. Estou muito feia. Estou a dormir em pé. Olha amanhã. Está a gravar? Já fizemos a primeira consulta e agora vamos para a vacina. Vai dar um bocadinho. Olha a tua roupa. A roupa da Maria de Chica, da Instagram. Vai dar uma pica. Vai dar uma pica. Mas vai ser muito forte. Não é? Madalena? Madalena? Estás pronta para levar essa pica, filha? Não estás, não? Baby, podes pôr só as mãozinhas de lado? Estão a fazer muita confusão. Quais mãos? As tuas mãos? Sim, estou calma. Achas que sim. Está aqui mais que controlada. Vem cá! Este teto tem mãos de coisas porque os bebês normalmente ficam lá para cima. Portanto, ao colo e assim estão distraindo-se. Agora sou o caderno. Bem, saímos do hospital e agora estamos aqui neste restaurante mesmo ao pé do hospital para ver se a Madalena fica bem, se não reage à vacina. Então aproveitamos e vamos almoçar já. Pedimos um bicho da vazia e pronto. Olá. Olá. É. Ali, a irá acho eu. É. Olha, espera. Não. É... Ariar acho eu. É. 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 Bem, se já chegámos mais ou menos ao sítio não, o evento não é aqui, mas aqui eu peguei aqui um bom café, porque vamos agora para um evento, há alguns por aqui. Estamos lá? Vamos agora presentar as minhas botas, já estou por aqui, não é? Não é esse? É esse? É esse? Tchau. 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 A próxima, como é que vem, chumirar? Isto é tudo ótimo e vegan, dizem. Vou experimentar então um cupcake de cenoura com chantilly. Quem é que deitar esta parexistilha fora? Bem, entretanto, já saímos lá deste evento da Timberland em que personalizámos as nossas próprias botas para comemorar o Shippen Day de Timberland. E agora parámos aqui o vídeo feito Estamos à espera do nosso Shopify Diz que bora 6 minis, portanto. E pronto, estamos aqui a ver o nosso cafezinho. Gostaste das tuas botas, Gui? Gostei, gostei muito, são mentiras. Ficaram muito lindas, pronto. Agora vamos para aquele cabo e faz cheio. Vemos para casa, estou morrendo de frio. Vamos para o peito do nosso baby que levou-me a pica hoje. De volta a casa para esta bucha e estamos na hora da muda da fralda. A mãe esteve a fazer uns stories com as water wipes, porque são realmente muito boas. Hátiu! Onde está o creme muda fraldas? Não temos creme muda fraldas. Onde está o creme muda fraldas? 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 Vai cantar agora vai cantar Sozinho eu cantar, não sei, mas eu vou botar e vai me tirar, né? Weeeee! Weeeee! Uh, 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 uh. Mua! Love you. Aqui, Manny. Manny um. Manny dois. Manny. Bora. Bora. Manny, anda. Está aqui um presente. Vai, Manny. Entretanto, o meu bebê já dormiu. Ainda não editei o vlog para amanhã. E pedimos outra vez no menu, desta vez, Italy Café. E estamos aqui na sala. Não sei como é que ficou este vlog de hoje. Eu amo este Italy Café. É tipo espetacular. Está muito escuro. Melhorou bastante. Desculpa. Estava a falar e isto estava tipo dark. Pronto. Estavas a dizer que eu amo isto. Pedi no menu, Italy Café. E isto chama-se pasta à la forma. E é simplesmente a melhor cozinha que inventaram. Porque é uma massinha com natas, presunto, cogumelos. Eu deliro com isto. E já estou com este ar. Tipo... Um batom a meio. Uma barulha aqui. Estou com muito má cara. Parece que não dormi há 3 meses. Entretanto, o Gui teve a ver o seu suporting. Não foi, baby? Foi sim. E que tal foi? Foi ótimo, ganhámos-te. Ganharam? Ah, por isso é que estás aí todo contentinho. Foi aí que estás todo contentinho. Muito bem. E pronto, malta. Alguém já está a dormir lá atrás em pé. Eu acabei agora mesmo de ditar o Vlogmas do dia 2. Estou com uma péssima cara. E vou-me ditar. Vou ter esta maquiagem. E vou dormir. E ainda tenho tipo meia boca pintada. Que triste. E pronto. Eu tenho medo dos meus Vlogmas estarem a ficar cheios de madalina. Mas é que tenho que reparar que realmente a minha vida girou um bocado à volta dela. Porque é inevitável. Ou quando estou fora de casa estou sem ela. Ou estou no escritório e não estou com ela. Mas estou a trabalhar portanto não vos vou filmar. A maneira que... Espero que vocês estejam a gostar. Não é mesmo? E vamos falando. Até amanhã. Não estamos dando beijinhos. Espero que vocês estejam a gostar desta cena. Até amanhã. Tchau. Tchau.